Planejada, uma ação como essa certamente não deu na veneta dos malandros, vamos entrar lá no shopping na cidade de Jaú e invadir a relojoaria, a loja que vende relógios, joias. Não, não foi assim de uma hora para outra. Quatro furtaram o cofre de uma relojoaria no shopping de Jaú essa madrugada. O segurança do local relatou, ele estava fazendo o monitoramento das câmeras, observou duas pessoas vestindo roupas pretas e eles estavam empurrando o objeto que parecia ser uma caixa, ficou um cavalete caído lá para o lado de fora, o vidro todo estilhaçado. Esse segurança, observando o monitor, acionou a equipe do shopping. O monitoramento é feito por empresas, ele viu os caras de noite, de madrugada, hartas horas, um carro parado. O alarme do shopping, ele não é ativado durante o período de limpeza na madrugada, porque as faxineiras, os faxineiros estão limpando e aí se tiver ativado o sensor, toda hora. Então, por isso, o alarme não estava ativado. Ele não disparou no momento que os bandidos conseguiram entrar, arrebentar com o vidro. Mas aí sim, o alarme da loja fez zoada. Uma porta foi quebrada, até cápsula ficou para o caminho. Na praça de alimentação, no shopping em Jaú, munições de pistola intactas e até parte de um carregador. Na área de brinquedos, uma janela estava com o acesso quebrado, aquela janela que a gente está mostrando. A equipe de segurança, com o apoio da polícia e o setor de monitoramento, o povo fez uma varredura no shopping e as imagens da câmera de segurança de um mercado próximo ali ajudaram a identificar esse carro branco. Acho que um gol. Quatro suspeitos. O caso está registrado na central de polícia judiciária de Jaú, que está investigando. A polícia está trabalhando para tentar alguma imagem do interior que mostre a fuça desses larápios e, quem sabe, recuperar os itens furtados. O gato achou o rato e, de repente, o cachorro também está querendo fazer parte da sociedade. Era uma saveiro branca. Essas são as primeiras imagens que nosso jornalismo conseguiu obter. e o avançar das investigações pode trazer novidades e, ao passo disso, nós vamos apresentando para você aqui no Balanço Geral. Ainda hoje, se tiver, você vai ver aqui também.